Música Muito além da As estrelas Eu vou Com Jesus Óbita Numa mansão Tão Bonita Em breve Eu vou Pra lá Oh que cidade Sublime Ornamento De ouro Cristo Pronto Jamais Será Visto Só a riqueza Paz Real Oh lendas Lindas Morada Tem um rio Que brilha Sem fim Aleluia Todos que tem Esperança Lá no céu Vão Cantar Assim Cristo Nosso Adorado Nos salvou Com imenso Poder Por toda Eternidade Pra ele Vamos Viver Aleluia Um coral Um coral Todo De branco Adorando O nome Santo Do Senhor Jesus Glória a Deus É quem não tem Esperança De estar Neste céu De lua Hoje Medita Na glória Que tem Nosso Rei Jesus Venha Receba Coroa Que pra ti Preparado Está Deixe Deixe Isto O mundo De Ter Vá Venha a Deus Glorificar Aleluia Glória a Deus Amém.